Olha, nós estamos aqui na cidade de Chorozinho, como vocês podem observar, aqui uma pequena aglomeração de pessoas, aqui em frente à Câmara Municipal da cidade de Chorozinho. Tendo em vista que nós nos deslocamos até a cidade de Chorozinho, pois a gente foi comunicado que teria acontecido um homicídio à bala. Isso mesmo, a gente chega aqui ao local, a gente já depara com a viatura da Polícia Militar, onde faz o trabalho de isolamento, isolamento do corpo, que já está coberto com a manta branca, tendo em vista que o SAMU já esteve presente no local e já constatou o óbito, o óbito desse jovem que nessa noite de sábado foi alvejado à bala. Ele vinha aqui nesse local, aqui em frente à Câmara Municipal de Chorozinho, quando algumas pessoas chegaram, não se sabe se foi carro ou se moto, sabe-se apenas que o executaram com vários disparos, disparos a altura da cabeça. O mesmo já tombou aqui sem vida. Ali, são milhares dos mesmos e também não querem falar, temem até represárias, e apenas se sabe que o mesmo já se encontra aqui sem vida. Os policiais já resguardando, repito, o local de crime, aguardando apenas o serviço da perícia forança para que possa vir ao local e recolher o corpo para ser feita as análises no corpo desse jovem. O jovem, aparentemente, 37 anos de idade, ele que já foi identificado, trata-se de Edvaldo Felício de Alcântara, que nessa noite de sábado tombou aqui sem vida. Aqui, como vocês podem observar nas imagens aí de Paulo Ricardo, a Câmara Municipal de Chorozinho. E logo aqui é o fórum, o fórum da cidade de Chorozinho, onde todo mundo já conhece que aqui por trás é o bairro Leirões, bairro bastante conhecido aqui na cidade de Chorozinho. Aqui já, como vocês podem observar, viatura 15242 da Polícia Militar, aqui da cidade de Chorozinho, que está aqui juntamente com os policiais onde vieram resguardar o local de crime. Um crime que até o presente momento não temos muito a declarar, tendo em vista que ninguém fala, ninguém diz nada, prevalece a lei do silêncio. Apenas os familiares que ali se encontram, apenas lamentando a perda do ente querido, ou seja, do irmão de uma das vítimas que encontra-se logo ali na frente. Não sabemos precisar, repito, calibre da arma, pois nenhuma cápsula foi encontrada, apenas um jovem de apenas 37 anos de idade que tombou aí no chão já sem vida. Com imagem de Paulo Ricardo, direto da cidade de Chorozinho, você recosta para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto na TV. Ponto na TV. Ponto na TV. Obrigado.